Existe espaço em branco entre nós pra preencher Com alguma cor que apague a dor e nos faça seguir Existe alguns caminhos que devemos trilhar sós Pois todos entre nós um dia vão partir Existe uma pergunta certa que nos faz melhor E o silêncio que transcende e desata o nó Mas hoje eu não quero pensar Hoje eu quero só olhar Mas hoje eu não quero pensar Hoje eu quero só olhar E ver o céu derreter na estrada Pois minha cabeça Já está cansada demais pra voltar E eu quero ver o céu derreter na estrada Pois minha cabeça Já está cansada demais pra voltar Outra E eu quero ver o céu derreter na estrada Mas hoje eu não quero pensar Mas hoje eu não quero pensar Hoje eu quero só olhar E ver o céu derreter na estrada E ver o céu derreter na estrada Pois minha cabeça Pois minha cabeça Já está cansada demais pra voltar Outra Outra Outra